e para ficar com a bola o pablo e patrick e para ficar com a bola tchê tchê chega rasgando e tirando ele não vai para o bote e ganhou e ganhou não, aí sai jogando não, já dominou, aí ele manda na direita, bola saiu, está marcada a saída de bola, aí sai jogando pode até bater para o gol, Tiquinho Soares, aí está jogando, tentou o passe mais à frente, já domina, com a sua característica, com a sua escola, já domina, na sua característica, com a sua escola, na sua característica, com a sua escola, aí sai jogando, protege, domina, Rafael, protege, domina, Música forte é jogo, o botafogo, o glorioso derra o meu grande amor, tia do povo, 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 recebeu, botou na frente, Cruzamento Patrick Patrick Carlos Eduardo Rafael Cruzou Toca de cabeça Fiquei sozinho Ninguém da zaga Fiquei sozinho